Já passamos por guerras, epidemias, crises econômicas, contágios. Porém, nunca antes nos isolamos tanto um dos outros, a ponto de gerar incertezas sobre o dia de amanhã, dúvidas sobre como conduzir a nossa própria vida. Certamente, nada será como antes. O mundo já mudou e você precisa mudar também. A frequência lá fora está diferente. As pessoas estão inseguras, as pessoas são desconectadas, estão com medo. Estão assustadas, estão inseguras com o futuro. Então, nada será mais como antes. Apesar das dificuldades, eu vejo essa crise como uma grande oportunidade para mudar o rumo de uma nação. Um momento de nos reinventarmos, um renascer para um novo mundo. Uma transformação acelerada, porque podemos escolher quem queremos ser a partir de agora. Código do Novo Humano. Um treinamento com duração de 8 horas, gratuito. Eu, fazendo a minha parte pelo mundo. Apoiando através do meu conhecimento, dos meus estudos e da força das minhas poderosas técnicas. Uma ferramenta cientificamente comprovada para a mudança da realidade. Mais poderosa, mais forte, mais intensa e transformadora. A técnica Quantum Hertz 2.0 será apresentada no Código do Novo Humano. Reprogramação acelerada da mente. Um novo futuro começa para você. A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora.